Oi, gente! Como vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem. Você que chegou agora e ainda não se inscreveu, já se inscreve aí e ative aí o sininho, tá, gente? Esse primeiro sininho aí de cima, todo preenchido, ativa ele pra vocês ficarem recebendo as notificações dos meus vídeos, tá? Assiste os meus vídeos, assiste os anúncios, gente, assim vocês vão estar me ajudando, gente, a conseguir realizar a minha cirurgia de estrabismo, gente. Então, conto com a ajuda de vocês, tá bom? E, gente, vamos lá pro vídeo! Então, gente, no vídeo de hoje eu vou estar vlogando pra vocês, né, fazendo um vlogzinho aqui simples, do meu dia simples, humilde, né, gente? Então, mas eu vou estar gravando pra vocês, mostrando o que vai acontecer hoje, no dia de hoje, né, e continuando quietinho aí, né, gente? Então, vamos lá! Agora, nesse momento, eu vou lavar umas loucinhas que tem ali, não tem muita louça, né, vou dar uma lavadinha. Aí, depois que eu lavar, vou dar um banho nas crianças. A gente já, agora já é meio-dia, gente, a gente já acordou, já dei lanche pras crianças. Eu nunca gravo, assim, de manhã, gente, porque as crianças já acordam com fome, a gente já acorda com fome, né, já vai fazer café e tudo. Então, é, eu não gravo muito de manhã, não, mas qualquer dia eu gravo de manhã, né, a rotina é de manhã, né? Mas aí, toda vez que eu gravo, gente, é de meio-dia pra lá, né? Então, agora são meio-dia e eu vou estar lavando as loucinhas ali, vou dar banho nas crianças e já vou partir pra fazer o almoço, gente. Então, me acompanha aí. Ó, gente, só tem isso aqui de louça pra não lavar, ó. Tem um pouquinho. Aí, eu vou começar a lavar aqui. Eu encho isso aqui de água, gente, pra ficar molhando a bucha, né? Porque eu não gosto de lavar a louça com a louça, porque aí toda hora tem que molhar. Tchau. 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 fazer xixi, aí ele faz xixi e também de madrugada eu acordo ele pra fazer xixi só o que acontece, ele bebe muita água o Paulo é uma criança que bebe muita água graças a Deus, aí antes de eu acordar de madrugada pra pedir pra ele fazer xixi ele já mijou na cama, né tem dia que ele não mija, tem dia que ele não mija eu boto ele pra fazer o xixi antes de dormir, acordo de madrugada eu boto ele pra fazer o xixi e ele não mija tem uns dias que ele acaba mijando também uma vez na cama, né gente e aí é um pouquinho complicado, né porque como eu falei, a criança não tem sentido, né que ela vai fazer xixi, né, de dia ele mesmo faz ele mesmo vai lá, tem um piniquinho dele que fica aqui, ele mesmo vai lá, faz xixi faz cocô, mas de noite dormindo, né, ele não tem sentido, assim hoje, essa madrugada, ele mesmo que acordou, pra você ver, a criança começa a pegar ele mesmo que acordou de madrugada falando que quer fazer xixi, quer fazer xixi até fiquei surpresa assim, aí ele veio, levantou e foi fazer xixi, né só que aí depois eu peguei na roupinha dele ele já tinha feito xixi antes dele acordar pra dizer que queria fazer xixi ele já tinha feito xixi antes, né ai, mas aí eu tô fazendo assim, né gente assim, deixando mesmo, né eu coloco o colchãozinho no sol, né quando tem sol, esses dias tá um pouco nublado aqui, né mas quando tem sol, eu coloco um pouquinho no sol o colchão, já é um colchão bem antiguinho, né gente, agora eu vou dar um jeito de tipo, colocar um plástico no colchão, né porque aí por ao menos ele faz xixi, né se ele fizer xixi, ele faz só nos forros mesmo e aí depois, né, fica o plástico, né eu lavo o forro e o colchão fica pegando xixi, né vou ter que fazer isso, gente depois vou caçar um plástico, né ainda não tem esse plástico aqui vou ver se eu caço depois ali e coloco, né acho que agora, conversando com vocês acho que tem um plástico bem lindo do guarda-roupa deles, que era do carrinho do Paulo, né o carrinho quando eu comprei na época o carrinho de bebê eu acho que vai dar pra cobrir pelo menos metade ali onde ele deita, né vou ver isso agora, né e aí os forros eu só vou lavando, né então, deixa eu ir lá cá atrás desse plástico ó, gente, acabei achando aqui, ó o plástico, ó por isso que é bom a gente guardar as coisas, ó esse plástico aqui, ó era do carrinho no tempo que ele, é eu tava grávida dele eu comprei o carrinho da Galzerana, ó e guardei o plástico, gente dentro do guarda-roupa deles, ó muito bom, gente eu sempre guardo esses plásticos essas coisas um dia a gente precisa, né hoje é esse dia aí eu peguei aqui o forro também pra trocar ontem eu troquei esse forro ali, né não vou trocar a fronha não, né que ele fez xixi só ali então vou trocar aqui agora gente, eu não vou botar o o coisa no sol o colchão porque não tá fazendo sol, gente esses dias só tá chuva aqui nublado, né por isso que eu tenho que colocar esse saco, né mas como ele bebe muita água, gente o xixi dele não é aquele xixi forte então não fica aquele cheiro de xixi não tem aquele cheiro de xixi na cama porque ele bebe muita água quando ele mija mesmo é um xixi bem clarinho, sabe não é aquele xixi forte, não aí eu vou mais pra frente eu tenho que trocar esse colchão, gente aqui, ó o colchão bem já era da minha sogra esse colchão ela já tinha comprado no embasar na época, sabe já tem muitos anos então depois eu tenho que dar um jeito de é comprar ó, não tá nem muito molhado não tá nem molhado não, gente ó o colchão não tá molhado não, sabe mas aí é bom colocar aqui esse plástico, né como eu falei aí todo dia eu vou e lavo o forro, né é esse forro fininho a cama dele, ó esse forro fininho aqui, ó não seca no mesmo dia daqui a pouco eu vou lavar esse daí tem que começar, né, gente o pacote de fralda tá caro mesmo ele usando só à noite mesmo assim, hein, né é caro o pacote de fralda e ele já tem que começar a aprender, gente a Alice ela desfraudou ela tinha só dois aninhos quando ela desfraudou de dia à noite foi tudo de uma vez porque na época eu não tinha dinheiro pra comprar fralda sabe eu tinha acabado de me separar e eu não tinha dinheiro pra comprar fralda ficar comprando fralda morava de favor na casa dos outros então eu tive que desfraudar ela ó, gente depois de muito sacrifício chega que eu cansei uuuh aí eu tive que cortar aqui em cima, gente, ó porque aqui em cima era emendado, né mas aí eu cortei aqui só ficou essa partezinha assim, ó e aí veio até aqui, gente porque ele mija ele só deita nessa parte aqui, ó ele é pequenininho, né então ele fica deitado ele dorme encolhidinho, ele e aí ele fica deitado só nessa parte aqui, gente então aqui ele só não fica deitado não então só foi até aqui mesmo tá vendo? aí vocês estão vendo, gente ó, o colchão bem encardido, bem sujo mais pra frente quando eu tiver mais condição assim, ó, né terminar de pagar algumas coisas que aqui é assim, gente você vai termina de pagar umas coisas você já compra outras, né aí eu vou comprar outro colchão pra ele, ó ó a situação agora eu vou colocar o forro e eles estão tudo aqui bisoiando ó, eu vou me dar minhas 5, 5, 10 fofuras ó, fofura só nas câmeras, né ó, gente as cabeleiras, gente daqui a pouco eu vou dar banhão ó, gente eu não dormo na parte de cima eu acostumei dormindo na parte de baixo é ela dorme de cabeça pra baixo ah, gente antes da minha mãe trocar a minha cama eu não dormia daquele lado só vai trocar pro outro lado que eu vejo os olhos facinhos e torne hum prontinho, gente arrumei aqui, ó troquei o forrinho, né aí daqui a pouco eu vou dar uma lavadinha nesse daqui pra, nesse caso, ele mijar, né já colocar amanhã mas tá aí, ó é bom que ele não fica tendo contato também com o o colchão velho, né, gente aí aqui tá a nossa cama também arrumei aqui eu já deixei as roupinhas deles, ó que eu vou dar banho neles agora aqui pra Alice tem um shortinho uma blusa, calcinha e o Paulo tem uma blusinha cuequinha gente, ó acabei de vestir o Paulo aí eu vou mostrar pra vocês aqui o que é que essa benção faz toda vez que eu termino de banhar ele é, o dedói é, o dedói olha só ei, Paulo, ó vou passar o creme no cabelo, ó tô de olho, viu é o creme no cabelo é, que eu tive isso aí da boca que é chuchinha gente, olha só o que esse menino faz abre a mão ó, ei no cabelo tá ouvindo? olha aí cá ó, tá desconfiado passa no cabelo passa no cabelo é no cabelo no cabelo gente, toda vez é isso é no cabelo aqui, ó no cabelo aqui passa passa o creme no cabelo Paulo, tu passou o creme de cabelo no pé Paulo passou o creme de cabelo no pé fala aqui pro pessoal sua invenção é no cabelo meu filho aqui, ó cabelo prontinho, gente pintei o cabelo dele mas ele acaba bagunçando não tem jeito tá bonito você? hum? o que é isso? tu tá bagunçando o cabelo meu filho fala pro pessoal se tu tá bonito fala tá onde? ah, fica aí fala pro pessoal se tu tá bonito ah fala não consigo não consegue o que? é porque tu não vale pra mim o que? uma reaçanhada a Alice tá aqui também já pintei esses cabelos olha que linda pergunta aí se tu tá bonita pro pessoal tu tá bonita tu tá bonita ai ai meus dois cria, gente ó não, são os passarinhos piu, piu, piu passarinho, é? agora, gente, eu vou fazer uma comidinha tô pensando em fazer uma sopinha tô com vontade de comer uma sopa que que é isso, menina? eu odeio sopa tu não vai comer, não vai ser sopa, gente vai ser sopa nesse calor vai ser sopa nesse calor você tá me cansando mas eu tô com vontade de comer sopa eu não tô com vontade, não eu não tô com vontade de comer nenhuma eu não tô com vontade de comer nenhuma eu não tô com vontade de comer o outro não quer sopa que nada vocês não sabem de nada, não ela fala isso, gente mas toda vez que eu faço sopa essa menina lambe os pratos e ainda pede mais toda vez mas eu quero mais nem ter, mal terminou de comer mas eu quero mais, eu quero mais porra, eu vou fazer tô com vontade de comer sopinha de frango espera aí eu só posso ter sopa com macarrão é claro que é com macarrão, né minha filha mas você quer ter um macarrão? olha, isso vai me ajudar quer me ajudar a fazer sopa? sim olha aqui, fala aqui pro pessoal sim, 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 sim sim, 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 sim então vamos lá olha, gente, eu vou cortar aqui descartar e algo sai picar, né? picar isso não, 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 não eu vou fazer sopa E aí Ó gente, a Alice já tá aqui cortando chuchu O Paulo quer cortar também Dá pra pegar uma cadeira que o meu filho corta, vem Ó gente, cortei esse pedacinho aqui, ó Vem pequenininho, tem esse pedacinho aqui, ó Cai não, a mamãe tá segurando A mamãe vai segurar Vai segurar aqui, ó Pega aqui, pega Vem cortar Cuidado, a Alice, pra não se cortar também Cuidado com a faca, Paulo Bom, botei vocês aí, gente, nesse ângulo aí Porque tá muito escuro aqui, né Aí os meninos estão aqui O Paulo tá mais comendo do que fazendo, né Paulo Mãe, pode cortar já Eu acho que está fonte mais Gente, olha a cara desse menino, gente O menino gosta de uma verdura que come até cruz, olha aqui Mostra pro pessoal, ó, mostra pro pessoal o que que tu tá comendo aí Tu tá comendo Ai, ai É o quê? Tá aqui, gente, estão comendo mais do que cortando Agora a Alice vai triturar aqui a cebola Vai, minha filha Força Estou tão fofo, não vai quebrar nada Força na peruca, assim, ó Segura aí, seu negócio Peraí Segura Vai, puxa Vai, deixa eu segurar Vai Pra cima Isso Força na peruca Agora é a vez do Paulo Vai, só, segura Não, solta pra ele segurar Senão tu quebra Aqui, ó Vai, meu filho, puxa Agora é a vez do Paulo, gente Vai Força Força na peruca Assim não Assim quebra Não, não faz isso Não, não faz isso Só que eu fiz Pertura Todo dia Ai, que agonia É a busca do pão que nunca Gente, já tá todo mundo a postos Dona Alice aqui com a cadeira Tudo Aqui eu já coloquei óleo, né Aqui tá o Paulo Morrendo de medo de cair Mas quer tá aí em cima Eu senti O meu coração Tum, tum Agora pega ali a cebola Pra tu colocar aqui É pra achar Mas tem que ficar bom, Chico Não, pode colocar Uma colher Assim tá bom Vai, coloca aí Coloca mais um pouquinho Olha isso Agora o Paulo mexe Aqui, mamãe, ó Mexe a colher aqui Aqui, ó Será que tá ficando Muito bonita Será? Vamos ver Se você gostar Se você gostar Tá, nada bem Gente, você também pode Fazer essa comida aí Em casa, né, gente Se vocês gostarem Tá Quarenta rainhas De gostar, né, mãe Então você vai fazer Com a comida Se você fazer Tá Quarenta rainha Mas tem que colocar Duas colheres de alho Pega aí Ó, mãe Tá ficando que cheira o pau? Cheira aqui Cheira aqui Pra você cheirar Hum Cheiro tá bom, gente Ó Supimpa Tá cheirando muito Eu e o calção Eles que estão fazendo, gente Eu só tô auxiliando Nossa, tá calma Olha como tá ficando No cheito O frango? Tá ficando cheito Eu e o calção Ó, gente Olha como tá ficando cheito Ó, gente Como é que tá ficando Hum Tá ficando gostoso, tá? Ó, gente Antes de vocês façerem Essa comida aí Caso vocês vão gostar Eu e o Paulo Estamos experimentando Essa comida Ai, amor O menino quer que você veja Eles fazendo comida, ó Põe a cabeça aí Pra tu ver Amor Aí Ó, pai Cadê o papai? Ó, pai Você vai cheirar E vai ser delicioso E está com uma cara bonita Você vai atorar Ó, mãe A gente pequenina Crianças pequenas Fazendo comida Já sem saber Como é E feitando Isso aí Tá bom, né? Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto